Parabéns, parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns, parabéns pra você Nunca podia imaginar que eu viria um dia a ser bispo aqui em São Paulo e a ter que assumir a missão que me foi confiada aqui em São Paulo então isso estava totalmente fora até da minha imaginação São Paulo assusta, assusta quem vem de fora também porque muitas vezes se projeta sobre o Brasil uma imagem bastante assustadora de São Paulo e aqui eu acho que os meios de comunicação têm a sua parte São Paulo como metrópole complexa num primeiro instante assusta, sem dúvida agora em relação a minha missão a verdade é que eu aqui exerci a missão de bispo auxiliar desde 2002 portanto por 5 anos, quase 5 anos eu fui bispo auxiliar de São Paulo então eu já estava me entrosando no ambiente da arquidiocese de São Paulo de resto eu tive a graça de estudar, de estar também trabalhando em Roma durante algum tempo e isso tudo me deu também lastro, experiência para que a gente pudesse assumir com serenidade a missão recebida sem pretensões evidentemente de estar preparado quem está preparado mas na confiança em Deus em primeiro lugar porque se a gente recebe esta chamada da igreja através da chamada da igreja que interpreta a voz de Deus, chamada de Deus então a gente tem que confiar que Deus também dá a graça dá a ajuda necessária para a gente poder desempenhar bem a missão eu fui nomeado arcebispo em 21 de março eu tomei posse em 29 de abril de 2007 apenas eu tinha chegado na arquidiocese o Papa chegou em visita ao Brasil e eu tive a graça, a honra de acolhê-lo em São Paulo foi nosso hóspede e de acompanhá-lo nos vários eventos que foram realizados aqui em São Paulo destacando o encontro com a juventude lá no Pacaembu a canonização de Frei Galvão no Campo de Marte o encontro com os bispos do Brasil na Catedral da Sé e outros momentos também que se passaram houve encontro com o presidente Lula no Palácio do Governo do Estado de São Paulo e encontro com várias personalidades também religiosas no Mosteiro de São Bento foram dias muito bonitos e inesquecíveis Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida